Fala pessoal, tudo bem? Estou chegando hoje aqui no Update para falar sobre a contratação que foi anunciada oficialmente hoje. Filipe Coutinho é do Bayern de Munique. O jogador foi emprestado pelo Barcelona por uma temporada com a cláusula de compra, não obrigatória, de 120 milhões de euros. Bom, um negócio que para mim parece ser bom para os dois clubes. E aí é difícil até falar por que Filipe Coutinho foi mal no Barcelona. Se na primeira metade de temporada que ele teve, ele participou ativamente de mais de 27 gols das assistências, participando efetivamente fazendo gols. Mas nessa temporada algo peculiar, na que ele foi bem, é claro. Iniesta jogava fazendo o balanço pelo lado esquerdo, quando Coutinho jogava aberto pela direita, com liberdade para circular por dentro e encontrar Messi e Soares mais na zona de definição. Com a passagem do tempo, Coutinho e o próprio Barcelona saíram de um 4-4-2 para um 4-3-3, mais clássico dentro da história do Barcelona. E com isso, Coutinho foi realocado à extrema esquerda, onde ele teve alguns problemas e também me parece que a maior questão foi a parte psicológica. Coutinho parece ter sofrido com a falta de confiança pelas más atuações que acabaram acontecendo em sequência. E isso também vai ao encontro do que muita gente acaba pedindo. Ah, mas o Coutinho, ele almeia. Ah, o Coutinho cria muitas chances. Bom, o Coutinho, ao que parece, e os números acabam mostrando um pouco mais isso, é um jogador bastante terminal. Quando o Barcelona o contratou, achando que ele era o substituto do Iniesta, isso não parecia muito correto, porque o Iniesta circulava a bola com velocidade, estava na entrelinha em todos os momentos, ele ajudava mais na base da jogada. O Coutinho, muito pelo contrário. A sua circulação não é das mais rápidas, porque o Coutinho gosta de carregar a bola. Ele gosta de abrir espaço para tentar um chute. Ele não busca sempre a entrelinha, apesar de em alguns momentos também fazer isso. E no Barcelona, ele teve que por muito tempo recompor, fazendo uma linha de quatro praticamente na fase defensiva, porque Messi e Suárez, é claro, ficavam soltos jogando na frente. Isso não é uma das principais características do Felipe Coutinho. Então, apesar dele ter capacidade para criar chances, ele não é exatamente um meia. Para mim, hoje, ele é um jogador muito mais terminal. Ele vai funcionar muito mais na frontal da área, ali perto do gol, onde ele vai chutar, onde ele vai talvez dar o último passo, mas de preferência ele sempre vai chutar. Um jogador que gosta muito de arriscar esse chute. E no Barcelona, nem isso ele vinha arriscando nos últimos tempos, talvez muito pela falta de confiança, como a gente acabou falando. Na Baviera, lá no Bayern de Munique, ele é um jogador que tem características diferentes dos atletas que estão no elenco hoje. Ele não é um ponta-velocista, como são os atletas que tem hoje, principalmente por parte do Coman, o Gnabry, mas ele chega talvez para atuar na ponta esquerda, mas aí como um extrema bastante armador, e não um extrema para dar velocidade ao setor, e aí ele buscar sempre o espaço para dentro, cortar para dentro, e abrir o corredor para a lava. Ou então, o Nico Kovac pode pensar numa ideia dele no meio-campo como um meia-atacante. E aí eu vou explicar, mas você acabou de falar que ele não é um meio-campo? Pois é, mas nessa ideia ele seria um pouco diferente, porque as características do Coutinho são diferentes das características do meio-campistas que hoje tem o Bayern de Munique. O Goretzka é um jogador muito mais um box-to-box, ele atua nas duas áreas com muita chegada, carregando a bola. O Coutinho, ele está na entrada da área, ele não chega na entrada da área, e há uma diferença muito grande entre estar e chegar, o Coutinho está na entrada da área. E na fase de recomposição é provável que ele tenha mais liberdade, assim como o Lewandowski. Então, formaria um 4-4-2 na fase defensiva e o Coutinho mais livre com o Lewandowski. Se você acredita que ele pode atuar como o Rames, há uma diferença muito clara. O Rames é muito mais meio-campista que o Coutinho, ele acelera muito mais o jogo com o passe, com a velocidade, ele carrega menos a bola que o Coutinho. Então, não é um encaixe tão simples, parecido, como era com o Rames. O Rames partilha da direita também como um armador, e por isso eu acredito que ele pode ser um armador da esquerda, mas mais para o chute, não armando, de fato, as jogadas. São muitas, e algumas das possibilidades me parecem bastante concretas para esse Bayern de Munique, principalmente com o Coutinho centralizado no 4-2-3-1, podendo abrir nas alas com o Coman, com algum outro jogador pelo lado esquerdo e aí o Lewandowski. Eu quero saber de vocês, como vocês acham que o Coutinho pode encaixar na equipe do Bayern de Munique. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, não deixem de comentar, curtir, ativar o sininho e as notificações ficarem ligadas em todos os vídeos que saem aqui do Update e aqui do Futre. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui hoje. Não deixem também de fazer parte do Futre Club. Por apenas R$ 12,00 mensais, você tem jeito a terço de futebol brasileiro, sul-americano e europeu diariamente e de maneira exclusiva no apoia.se.br. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Valeu? Um abraço a todos.